Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Águas Rasas Casa de Repouso Você pode me dar um pouco mais disso, Plankton? Ou a sua velha avó já comeu demais por esta noite? Oh, oh, vovó, você sabe que sempre tem mais pudim pra você. Uh, isso parece mesmo uma delícia. Uma vez você me contou que era o seu predileto quando você era criança. Ah, são? Oh, não, chocolate. Abre a boca. Agora já pode soltar a colher, vovó. Isso, ops, parece que caiu um pouquinho na sua cara. Oh, permita-me. Oh, oh, aí está, tudo em ordem. Oh, Plankton, você sempre foi a minha neta favorita. Em cinco minutos será hora de dormir, Sr. Plankton. Olha, vovó, essa foi a coisa mais doce e agradável que... Cinco minutos, Sr. Plankton. Já ouvi da primeira vez! Onde estávamos mesmo? Vovó, não esquece os dentes. Ah, é bom, vovó, agora relaxa. Isso mesmo. Isso, perfeito! Por que eu não pensei nisso antes? Os dentes estão para uma vovó gira inofensiva. Com licença, filho. Eu adoraria comer um dos seus deliciosos lanches, mas o meu sistema digestivo é muito delicado. Preciso ver uma lista completa dos ingredientes. Você não ia querer que eu passasse a noite toda com timpanete, não é?